Fala galera, beleza? Mano, Grito Jouzeira trazendo mais um vídeo de Bleach Brave Souls Nossa, faltou o ar meu parceiro, aí é apelação né Mano, hoje, ó, já vamos direto, mano, hoje o assunto é PVP novamente, tá ligado? Eu tinha gravado vídeo semana passada, mas eu excluí ele, cara, e eu tinha excluído o computador também E mano, é pra falar, tipo assim, sobre os times que eu estou usando e pra passar uma dica pra galera, tá ligado? Teve uns dois malucos, mandou pra mim ali mensagem perguntando quais personagens eu usar E pá, eu falei, mano, não tem assim personagem mais assim, ah, usa esses três e ó, acabou não, pô Vai revezando, tá ligado? Quem tem esse puto aqui, ó Olha a apelação, velho, pra que isso? Filha da puta, mano Eu não tenho nenhum, o cara tem um monstro desse, tá ligado? Vamos ver esse cara Ai, ai Então vamos lá, mano, ó Ó, o Zaraki aqui, ó Queria que eu tivesse assim, o meu tá 4 barra 5, tá ligado? Aí, esse Rei aqui, patético Tô zoando, mano Se esse cara te paralisar, esquece Ó, esse time aqui é um time legal pra nós enfrentar, mano Vamos lá Ó, esse time aqui eu uso de zoeira, tá ligado? Tipo assim, quando eu encontro o time patético também Eu vou e coloco esses caras Esse time aqui eu não gostei, tá ligado? Mano, o Rei, assim, 1 barra 5 não presta Quer dizer Igual eu falei, mano, se eu te paralisar, beleza Mas não é toda hora que o meu paralisa, tá ligado? É mais fácil o meu que tem resistência Não, aí tem resistência, não Deixa pra lá É, eu uso esse aqui, ó O que eu mais uso é esse, mano Shed contra esse pau no rabo aqui Roubado do caralho É um monstro, tá ligado? Mano, gosto muito Meu Shed tá 3 barra 5, cara É, daquele naipão 20, 20, 20 Ó, tudo full Isso aqui, ó Não tá 5, 5, velho Eu queria que tivesse 5, 5 Eu tenho que tá 5, 5, 500 de ataque 5, 5, 500 de ataque O meu Yama, mano Tá 5, 5, 500 de ataque, ó Brabo demais Que gostoso de personagem, velho Ó, tudo aí full ataque, tá ligado, mano? 5, 5, 500 de ataque 5, 5, 500 de ataque 5, 5, 500 de ataque Bora Deskushima 5, 5, 500 de ataque É, tudo full também Ele é o ar que tá 5, 500 de ataque, é 5, 500 de ataque 5, 500 de ataque Esquece, pô Aqui eu uso esse puto Que tá 2,5, tá ligado, mano? 5, 500 de ataque 5, 500 de ataque Tá ligado? E aqui, mano, o Zarakão 5, 500 de ataque 5, 500 de ataque Esse aqui, mano Tá com estamina Não lembro, mano Não lembro esse aqui, cara Mas É aqui, mano Pô, velho Queria muito mais Um e não veio, velho Mas assim, mano Eu dei com os Yama aí Lindo, tá ligado? Mas aqui, mano Esse Rei, cara Esse time aí Eu vou deixar meu Deskushima contra o Rei O meu Shed contra esses Araki Que tá full, não tá? E o Yama contra o Tsuki Vamos ver É Sabia que ele era o DT, não, pô Vamos lá Vamos ver como é que meu time vai sair Contra esse Meredon, sim Porque Olha que nossa, tapa testa Eu quero mostrar meu time pra vocês E você segue essa lógica, mano Ó Quem tem A questão ali que eu tô usando, mano E Kureashiki, velho Esquece, pô E tem o Rei também, tá ligado? Aí, ó Paralisou meu Yama Filho da puta Ainda bem que o Zarakão Mesmo se tem que tá aí na porrada Caramba Esse vídeo dele tá full defesa, hein, velho Quase que não dava, meu Pitch Mas, ó Meu Shed foi amassado pelo Zarak O Rei, mano O Rei paralisou o Yama Se o Rei tivesse prazado O Tsukushima, mano Esquece Green Jouzeira tinha rodado, meu parceiro Essa, mano Eu perdi duas, velho E foi as duas hoje, velho Jogando lá no serviço Ai, ai Mas, é claro Vamos ver Agora eu quero mudar o time, ó Vamos lá Shedon Shedon Ih, não Esquece, pô Enfrentar esse time aqui, mano Você perde Esquece Perde Esse aqui com certeza perde também, ó Mano Não dá, velho Esse cara é muito apelão, velho Ó, esse time aqui, ó Esse time aqui, ó Chega a ser patético, velho Tá ligado? Deixa eu ver Ah, eu queria usar outro time, mano Eu vou Vou usar esse time aqui, ó Só Vamos ver Se o meu É, vamos ver como é que vai sair Esse cachorrão 2 barra 5 contra o rei 2 barra 5, né, mano O problema do rei é que paralisa demais Esse cachorrão também paralisa Esse cachorro, não lembro se ele tem resistência, mano Depois eu dou uma olhada Mas o cachorrão tem killer, mano Ah, mas o rei também tem O rei dá uma lapada nele ali, filho Isso é louco Nóis É Põe que o Zaraki, que o sistema desse cara tava muito fraco Tava fraquíssimo E o Zaraki, o meu, ficou 1 barra 5 tempão, mano Eu não usava ele, porque Aí tem Porque, ah, não É fraco demais, velho Ah, esses dois times eu já mostrei, mano Rei Fu, esquece, mano Rei Fu, pra bater de frente, solta o Rei Fu, velho E o meu tá 1 barra 5 falido, coitado Vamos ver esse time aqui Esse time tem, ó, o Yamakua Ah, mas esse time aqui também é maçã, tá ligado Deixa eu ver Eu vou usar esse time aqui Mas o problema é esse cara aqui, ó Se eu colocar o Zaraki, vai deitar meu Zaraki Mas, foda-se, né Foda-se Vamos pagar pra ver Como é que tem killer no Disco Shima também Esse Pounder Jots Vamos ver como é que o time do Cruzeiro vai sair aqui Zarakão, 4 barra 5 Quanto cachorro, 2 barra 5 Ou 1 barra 5 Não lembro Mas esse cachorro é muito roubado, mano Sem lógica Ah, mas ele vai aguentar meu Zaraki, não vai? Ó, ele machucou, hein, filho É Vai, né O Zaraki também, ó Ah, não, gente Virar as costas, não Porra, caralho Achei que ele ia virar as costas Por Zarakão Zarakão ia dar só 3, menino Esquece 9 hits Só de 3 lapadas Agora vou enfrentar um time digno, né, cara Nossa, tem mais 2 lapadas pra gastar E vai carregar um tic-tic Ah Ah, 3 barra 5, velho 4 barra 5 Ah, esse time aqui tá Tá lenha Ah, esse aqui também Ó, esquece, pô Se enfrentar esse cara aqui, mano Você tá pedindo pra tomar lapada na Chewbacca, tá ligado? Agora, esse aqui, mano Esse Shed Ó Ah O time full Vamos enfrentar Com o meu time principal Que eu mais gosto, tá ligado? Então, ó Zarak contra o Shed Shed contra Kururu Nossa 48 mil de AVG Agora que eu vi isso, mano Vambora, velho Nói Esse aí vai ser insano Vê o copasiceiro Eu abati o microfone aqui, gente Desculpa Mas Esse aí Nós vai pagar pra ver, mano Que eu quero ver a merda que vai dar Todo mundo rosinha Nossa senhora Vamos lá Queixadão Decepciona não, velho Para de usar Ai, meu Deus do céu Eu perdi Cara, esse cara é muito roubado, velho Não tem condição, não, velho Ele é um monstro Filho da puta Caralho, mano Caralho Caralho Que odio, mano Desse cara, velho E eu não pego nenhum dele, velho Simplesmente Olha, esse time aqui, cara Tem Ai, esse time aqui É É É Baba, né Oh, oh, oh Esse aqui, caralho Esse cara é muito chato, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Os caras usando 2 barra 5, mano Ele tá dando trabalho com boa Ele daqui tá 15, 15, 15, né, mano Ai, eu não sei Esse time aqui vai ser Vai ser lenha, mano Se eu tivesse 3 barracinhos Nós ia, hein, mano Ah, e esse time aqui, caralho Ah, tá aí, aquele lá, né Não é isso aqui, não Eu quero enfrentar um cara É melhor que um time Pelo menos tem um 5, 5, 5, tá ligado Olha Ai, ai Ah, sai fora Aí também não, meu parceiro O O O O O O O O Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui Ó 4 barra 5, 3 e 5, 5 Nós vai enfrentar esses caras Nós vai enfrentar esses caras, meu parceiro Olha esse time aqui Eu já ganhei dele Cara, o Zé Sorin Rime, esse Aiz Não, coitado Eu fico com dó Mas o cara é burro Tem que apanhar da vida mesmo, tá ligado Não é possível que ganhe Com a Ketinha Não Esse Kriashi Que é um vagabundo Hum, o rei O rei tá doutrinando Nossa senhora Caralho, meu parceiro Nossa, que deu aquela lapada ali Grande ouzeira Viu, merda, mano Eu vi vovó pela grita Pensei, rodei, meu Rodei, velho Ah, ó Nem mais Isso aqui é frio, tá ligado Esse cara tá precisando assistir os vídeos O grande ouzeira, pelum Ai, ai O cara O cara me mete um SP no Tsukushima, velho Ah, não, velho Aí pediu pra Aí pediu pra nós fechar Não, mentira Nós quer enfrentar um time Ossudo, tá ligado Ah Por que eu bati nesse time mesmo O rei tá 1x5 ainda Ó, esse time aqui Tá do caralho, hein, mano Ó Mas É o padrão E esse aqui, velho Ah, sai fora Tomar no rabo Eu já perdi pra esse time, mano Até pensei Pô, como é que eu perdi pra esse time Por causa disso Caso, eu não confiro os caras não Tá ligado Eu tô confirmando agora Porque eu tô gravando o vídeo Mas Geralmente eu não confiro não Quando eu perco Que eu depois vou discutir Olha esse cara aqui usando Nossa, meu Deus Esse time aqui, mano Eu enfrentaria suave 47 mil de AVG Mas É marmita Marmita de malandra Esse time ali Caralho Ah, o que é isso aqui, mano? Os caras não sabem Ah, esse aqui usa mod Com certeza É Os caras é desumilde demais, mano Isso é louco Não tô achando nenhum timbão, velho 30 mil de AVG Não precisa nem olhar, velho Ah Vamos lá O próximo PCX2 Primeiro nós vai enfrentar Foda-se quem for Tá ligado? Ah, já ganhei desse time demais Vamos ver Ah, não dá não, velho Eu queria enfrentar esse time aqui Mas não dá não Ó, blinding Esse cara é antigão, velho Mas foda-se Tá com o time a nossa Ah, não, não Não dá, velho Não dá, velho Eu quero enfrentar um time maneiro Tá ligado? Esse aqui Vamos ver o rei do cara 1 barra 5 Esse aqui Ó, mano Vamos testar Aqui, ó Pia esse barrier E esse aqui também, mano Ou seja Meu chat tem escudo Mas ele vai deitar meu chat Mas fica olhando, mano Como é que Tá ligado, mano? Uma vez eu ia gravar vídeo Usar personagens strong no PVP Próximo vídeo vai ser isso Mas Se liga 1 barra 5 Olha lá, ó Deitou meu chat, mano Esquece, acabou Mas e aí O rei do cara Se tivesse 5-5, mano Ia comer meu time Com o angu, tá ligado? Ia pegar meu time Bater a cara dele na parede E arrastar Ele ia pegar a cabeça Da piroca dos caras Arrastar no assalto E jogar time Tá ligado? Mas o rei dele Tá patético Eu, velho Eu fico pensando Os caras não ganham com esse time Não, não é possível Ah, agora Pensei um time maneiro, olha Mas é isso aí, mano Esse é o vídeo de hoje, galera Mas pra mostrar meu time mesmo Apesar de eu jogar mais com isso Mas realmente Eu jogo bem mais com esse Esse aqui Às vezes eu só coloco Meu cachorrão contra outro cachorrão Nesse caso aqui Eu colocaria Exato de 3-5 Esse aqui é patético Antigão Mas isso aqui é impossível de enfrentar, velho É impossível, mano É impossível de enfrentar um maluco ali Esse time aqui eu tô usando, mano Por exemplo Esse time aqui, ó Eu poderia, tá ligado? Eu tacaria o meu Yama É, eu vou usar esse aqui Quando eu for jogar Yama contra Jugra Zaraki contra O... Vai deitar? Fácil Meu Tishikushima contra o Zaraki dele É isso aí, mano É... Então, ó, velho Não tem time ideal, tá ligado? Você tem que ir mesclando mesmo, velho Tem que ir mudando e tal, tá ligado? Eu, cara Tipo assim É... Esse cara que é bom, velho Eu não tô usando o meu ainda Porque o meu tá 1 barra 5, tá ligado, velho Se eu deixei ele 5x5, mano Com certeza entra no time Mano, esse cara é chato pra porra, velho Ele é muito chato, velho Cês não tem... Então, se é quem enfrentou isso Tem noção do que eu tô falando Enfrentou um bem equipado 20, 20, 20 No mínimo 2 barra 5, mano Ele é trabalho Ele é chato Se eu sei colocar qualquer um contra ele Você pega Tishikushima contra ele, fi Meu Tishikushima deita Mas meu Tishikushima fica com a vida baixa, velho Na moral, velho Esse cara é chatão Então, mano, ó Os personagens aqui que eu usaria no PVP Ele O cachorrão eu uso, tá ligado O rei, com certeza Mas meu Tishikushima não compensa Esse aqui, mano Eu vejo muita gente usando ele Mas... Eu não vou usar porque, né Eu nunca vou deixar esse 5x5 Não é possível que eu vou ter... Peguei ele assim E sei lá, velho Não fico tesão por ele, tá ligado Agora é que, mano Agora é que fica bem uma... Leva sem personagens de PVP, né Aí vem os aracão que vale a pena Eu quero muito deixei ele 5x5, mano Pra, tá ligado Pra agaçar geral Esse cara aqui, mano Quando lançou aí Muita gente usava ele, né, velho Mas... Com o tempo ele foi ficando mais obsoleto ainda Esquece Esse aqui, mano Eu vi a gente usando ele, velho Caralho Bons tempos Mas acabou E que tinha uma menina que usava ele, velho É... País, jogo assim, mano Pensava Massacre Caralho, mano O povo usava Massacre Antigamente, hein, velho Ela e o Tokinada, velho Não servia demais Esse cara aqui, mano Já deitou meu Yama já Por incrível que pareça, velho Ele 5x5, na época meu Yama não tava 5x5 Meu Yama tava uns 2x3 barra 5, tá ligado Meu Yama deitava ele Ele levantava de longe Viu lá, viu lá Só lapada diferente, velho Cê é louco O Jugar, eu nem sei quanto que o meu tá Mas não usava Caralho Eu achava que ele era 5x5, velho Vagabundo Nem usava Esse aqui Esse cara usou, assim Bem pouco Mas, tá ligado É... É, não vale a pena, mano Essa aqui eu usava ela no início, tá ligado Que eu deixei ela 3x5 E não culpei Ou eu deixei ela 2x5 Eu acho que foi 2x5 Eu peguei ela 3x5 Foi recentemente, viu, velho Mas, assim, cara Itbay não vale a pena mais Esse cara tinha gente que usava, mas Tô que nada a galera usar Mas também Não dá mais, né, mano Esses bagulho de... De... Invencibilidade, pá Noitora, velho Até hoje em dia é raro Mas você vê uns caras usando ele, tá ligado Raro, mas usam É... E é isso aí, mano Esse é o vídeo de hoje, galera Só mostrando mais os personagens que eu uso Igual eu falei, mano Não tem um time ideal, assim, pá Você tem que ir mesclando, cara Porque é o time inimigo Aí você vê esse time aqui, velho Totalmente maluco Aí você pega esse aqui Padrãozinho, tá ligado, velho Aí, tipo Por exemplo, ó Esse time aqui Eu usaria quem? Eu usaria esses caras aqui, ó Cachorro contra cachorro Yama contra Rei Chet contra ele Eu perderia, provavelmente Mas é o que eu tentaria Agora esse de baixo aqui Eu já falei Seria esse time aqui, ó Tá ligado Como vai ter time Que eu vou usar esse aqui Que é o que eu mais uso Então, mano Não tem ideia essa, mano Mete ataque no rabo dos caras, mano Upa tudo 20, 20, 20 Ai, quem joga PVP Mano, quem joga PVP Olha a caralhada de gente que joga PVP, pô Zera a loja, caralho É isso aí, mano Você tem que ter alguma motivação Por isso que os caras desistem fácil do jogo Porra, não joga nada Ai, PVP Ai, arena Eu tô incluído na arena, tá ligado Eu não gosto de arena não, pô Cê é louco Ficar se matando a merda daquela Mas, pelo menos os outros tem Fui, eu caio de boca Eu caio matando, tá ligado Cê é louco Ah, esquece E é isso aí, mano Esse é o vídeo de hoje, galera Compartilha esse like Fui a nós Fala aí, mano Do time que você usa PVP Só pra liga Capitão, mano Pra nós se pegar na porrada, hein Mano É nem outra coisa não, hein Cachorro É na porrada mesmo E é isso aí É nóis Fui